Seis horas da manhã, você está na companhia de Adroaldo Lopes. Onde quer que você esteja, bom dia! Hoje é aniversário do Lucas, que está desaparecido há 40 dias. Lucas, onde você estiver, meu filho, a gente nunca vai desistir de você, ouviu? Mas é sempre assim? Um caso novo toda semana? É muita gente, né? Muita gente vivendo esse inferno. A minha mulher, mais de uma semana já, eu estou aguardando notícias. Quem que você está procurando? A minha babá. É a sua primeira vez também? Não, é uma filha de 18 anos, uma adolescente. E você nem desconfia de onde ela está? Aurora, sua mãe só quer saber onde você está. Ai, Lúcia, eu não sei nem porquê que eu continuo vindo aqui trazendo essa menina. Eu acho que ele já volta mais, sabe? Às vezes eu penso que ele já morreu, sei lá. Será que eu não consigo entrar nesse clima? O que é clima? Todo mundo agindo como se estivesse tudo ótimo. A gente tem esperança. Isso não é esperança. É coisa de gente desequilibrada. Eu, Angela, já tem 12 dias que eu não consigo viver. A gente nunca ficou tanto tempo longe. Hoje eu trabalho, eu acho que eu vi a Anitta. Nem tinha me dado conta, quanta saudade eu sentia dela. Será que alguém ouve a gente? Luciane? Claro que sim. O que eu não sei é se as pessoas que a gente precisa que ouçam estão ouvindo. Eu acho que eu não sei.